Hermerson Brazo e Ricardo Caveira aqui no 7 de setembro. Tamo junto, tamo junto. Faz um fã, agradeço o contato, agradeço o carinho. Os homens dos arames. Os homens dos arames. Já bebi a cerveja, tamo daquele jeito. Coringão ganhou hoje, Coringão, diga quanto foi pra rapaziada aí. 1 a 0 que venha o corpo. Tamo junto. Eu tava o seguinte, vou contar pra vocês aí. Tamo lá no centro, fazendo a entrega de um cavaquinho. Do banjo. Do banjo, do banjo. Quanto é você agora? Quanto é o restante do restante? Aí a gente parou pra dialogar umas ideias e conversamos com os homens dos arames. E viemos se encontrar aqui no 7 de setembro na minha casa. Tamo aqui em Osasco, rapaz. Tamo aqui em Osasco, me encontrou aqui e tamo aqui. De nada de gente boa. Tamo aqui, agradeço o carinho. Obrigado meu, valeu, valeu. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto e misturado. Valeu, valeu.